Prepare-se, o maior evento do ano está chegando. 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Desenvolvente é especial, vem que eu fecho nosso chão É finte, é pura emoção, é o atração O pitbull, perdonando o coração Procurei me informar, correi para perguntar Didi Janinho em Portugal, disse que isso era normal Meu tio bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, eu calo tipo desprezar você, amor Desenvolvente é especial, vem que eu fecho Rubi no ouvindo o som, olha só pra mim pra cá Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance Não preciso de você, aquele sol te deu e eu te apaixonou Te deixou linda que eu não vi, decidi, não mais queria você Eu bem que tava certo em duvidar Suas saídinhas do DJ Gilmar E você toda safadinha, se fugindo de mocinha É o DJ considerado a detonar Eu juro, você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou o dono, ela sou mulher DJ essa e até faz uma onda diferente Desde hoje o meu mar, não se esclama, se entrega da envolvente Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas do DJ Gilmar E você toda safadinha, se fugindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro, você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Chega a mãozinha pra cima Bate a bola Show, 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 show Ei, 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 ei Rubi na vida do som Olha só a pedra, eu vim pra cá Rubi na vida do som Olha só a pedra, eu vim pra cá Chega a desistir, mas não há chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Eu coloquei naquela nova vida E senti, mas queria você Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas do DJ Gilmar E você toda safadinha, se fugindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro, você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou bom, sou a sua mulher DJ é, sei, até faz uma onda diferente Desde o junho, eu moro no sistema Se compreendeu da remorrente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas do DJ Gilmar E você toda safadinha, se fugindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro, você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer